Olha só, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like. A gente achou coisa lacrada, que eu acho que a Amazon entrega errado e a pessoa não queria, jogou fora. O kit lá de fora da gente, sofá, né, que chama Novo Lacrado. É surreal. Assim, coisa que eles botam lixo de vizinhança, né? Que fala, né? Lixo de vizinhança, porque não é lixo, né? Mas a gente faz também pra mostrar, olha, joga televisão, que funciona. Às vezes joga coisa, tudo que funciona. Então as pessoas têm, é o hábito do americano. E aqui é fogo, porque, olha pra você ver, uma vez a gente comprou um móvel lá de fora da casa, aquelas cadeiras, seis cadeiras. Pério. É, pério, sério. Um conjunto de pátio. E uma das cadeiras veio quebrada. Aí a gente ligou e falou, ó, tem uma das cadeiras que veio quebrada. Como é que a gente faz pra retornar o cara? Retorna não, esse trem é pesado demais, não vale a pena, então a gente mandando um novo. E mandaram um conjunto novo, cara. Aí eles fazem isso mesmo. Entendeu? Minha mãe comprou, acho que uma geladeira veio amassada. Ela reclamou. Aí mandaram outra que tava com alguma coisa, ele falou, não, pode ficar com essa e devolver o dinheiro. Nossa. Assim. Se ela quisesse jogar fora pra comprar uma outra. É. Aí eles fazem assim. É. Não, quando eu trabalho como gerente, se um eletrodoméstico tá danificado, tipo a geladeira, tem um amasso do lado. A gente pede pra pessoa mostrar uma foto, até mesmo descrever, né? A gente dá uns descontos absurdos, tipo, você pagou dois mil, ah, tira uns quatrocentos dólares, quinhentos, seiscentos, porque é mais barato te dar esse desconto pra você e ficar na sua casa do que mandar uma nova, pagar as pessoas, os entregadores, ir lá na sua casa, desconectar tudo. Acaba sendo mais caro. E trazer de volta, levar de volta. Exatamente. Porque daí, trazer de volta, tá amassado. Eu vou... Não tem problema mecânico com o aparelho, é só cosmético, né? Eu vou vender pra alguém, mas vou vender com desconto. Quer dizer, tô perdendo dinheiro pra caramba. Então, pra mim, é melhor tirar um quatrocentos, você ganhar um bom deal, né? Porque a geladeira funciona, mas é só uma massa do lado. É melhor que nada, né? Tanto é que tem até um lugar aqui chamado Best Buy Outlet. Você já foi? Eu fui lá, fui lá. Cara, é surreal aquele lugar. Você ama aquele lugar, né? Eu adoro aquele lugar. Às vezes é um negócio assim que você nem vê. Tem uma reagem que você nem vê, cara. E eles tiram trezentos, quatrocentos dólares na geladeira que vale mil dólares. Sim, eu faz isso direto, cara. Eu fico tentando entender como é que os Estados Unidos ganham dinheiro nos comércios. Como? Se eles jogam... Eles retoram muita coisa. Mas aí, eles podem só acionar o seguro. Talvez o seguro... Alguém perde. Alguém paga a conta. Aqui não tem lanche de graça. Não é assim. Vai tudo do lucro que você pega do aparelho, né? Por exemplo, um refrigerador. O lucro pode ser... Tipo, eu te dei quatrocentos de desconto, mas eu ganhei oitocentos no produto. Quer dizer, eu não estou perdendo dinheiro. Eu estou perdendo lucro, né? Mas se eu for fazer aquele esquema de ir lá na sua casa, pagar os entregadores... É porque mão de obra aqui é muito caro. Independente de qualquer coisa, mão de obra é mais cara de tudo. Exatamente. Tem produto que a gente perde dinheiro. Por exemplo, televisão de 32 polegadas para baixo, a gente já vende com perda. O motivo de fazer isso é para trazer o cliente para a loja, para a gente vender outras coisas onde a gente tem lucro, entendeu? Então, é um jogo. Faz sentido. É porque é baixo, ele vai comprar o produto para pendurar, aí vai comprar o negócio... Porque os acessórios, tipo um celular, esse aqui, eu ganho muito mais... Porque em porcentagem, eu ganho muito mais dinheiro vendendo isso do que vendendo celular. É igual alguns restaurantes, eles não ganham pela comida, eles ganham pela bebida, né? Pelo menos no Brasil aqui, eu não sei muito, né? Mas no Brasil, você não tem como calcular um arroz. Então, eles ganham muito pela bebida, porque ninguém... A bebida realmente é um lucro grande. Sim.